O vídeo de hoje é sobre laser lipólise. Quem já ouviu falar? Uma tecnologia que já existe há 20 anos, mas nos últimos 10 anos evoluiu muito e se consagrou. Laser lipólise ou lipolase nada mais é do que o derretimento da gordura, como se fosse uma lipoaspiração, e a aspiração seguinte dessa, nessa gordura derretida. Então nós temos um paciente que necessita, que tenha queixa de gordura abdominal, gordura no tórax, e ele quer logo retornar ao trabalho após o procedimento. O laser lipólise permite que isso aconteça, por quê? Primeiro, a ponteira de quartzo, é uma ponteira maleável, menos agressiva. Possui um laser em volta e outro para derreter a gordura. É isso mesmo. Ele possui dois lasers. Um para ter contração de pele, ele dá uma média de 40% de contração, além da genética do paciente na cicatrização, e ele derrete também a gordura. Então ele faz o derretimento da gordura e faz o skin time, que é essa contração de pele. Como ele aquece e vai até 100 graus, ele não causa queimadura quando executado. Você consegue cauterizar os pequenos vasos, derreter somente a gordura, tem uma contração de pele 40% além do normal, ele é menos doloroso no pós-operatório e, em áreas flácidas, ele tem um resultado imbatível, como subimento, conchas internas e área dos braços. O tipo de paciente, geralmente, é corpo todo, com uma internação de 24 horas e um retorno ao trabalho de três a quatro dias. Além de todo esse resultado, ele tem seus fatores de segurança. Por quê? Primeiro, porque ele é maleável, ele não é rígido. Então, se você, por algum motivo, for perfurar o paciente, que é a maior pergunta, ah, doutor, posso morrer? Ele tem o risco de perfuração? Primeiro, ele não consegue perfurar o ser humano. Segundo, ele tem uma luz na ponta, que é um guia de luz de profundidade. Eu utilizo um óculos apropriado, vejo a profundidade que está o meu laser no derretimento da gordura. Terceiro, ele derrete a gordura. Ele não tem risco de trombose e embolia, pelo menos relatado até hoje em artigos científicos. E até pouco tempo atrás, você procurava no Google morte por lipoa laser e você também não encontra. Então, o paciente que já tiveram trombose ou tiver embolia, por algumas causas na hematologia, ele tem uma indicação mais precisa do que a lipoaspiração tradicional. Então, ele é menos agressivo, ele é mais seletivo à gordura e, dessa forma, o paciente tem uma recuperação mais rápida que uma lipoaspiração tradicional.